Vamos viajar, explorar o mundo do som sem parar Com violino, flauta e bateria Pequeno e guitarra, aquela alegria Na terra dos instrumentos vamos entrar Com curiosidade e vontade aprender a tocar A flauta nos chama com sua melodia suave Nos fazendo sonhar em uma dança no ar Vamos viajar, explorar o mundo do som sem parar Com violino, flauta e bateria Pequeno e guitarra, aquela alegria O violino nos conta histórias de emoção Com suas cordas vibrantes faz vibrar o coração É um amigo fiel que nos guia pela canção Levando-nos a lugares além da imaginação Vamos viajar, nos leva dentro de mim Nos fazendo sonhar e sentir que tudo é enfim Buscar, vamos abusar e sentir que tudo é enfim Vamos viajar, explorar o mundo do som sem parar Com violino, flauta e bateria Pequeno e guitarra, aquela alegria A bateria é pura energia, festa sem fim Com batidas e ritmos que nos levam até o fim É o coração da música É o coração da música pulsando dentro de mim Nos fazendo sonhar em uma dança no ar Vamos viajar, vamos viajar em uma dança no ar Vamos viajar em uma dança no ar Vamos viajar em uma dança no ar Nos fazendo sonhar e sentir que tudo é enfim Nos fazendo sonhar e sentir que tudo é enfim O violino nos postura histórias de emoção Com suas cordas vibrantes faz vibrar o mar Que nos guia pela canção Levando-nos a lugares, histórias de ar Vamos nos alugares além da imaginação Formas e formas de graça É como um rio tranquilo, fluindo sem quebrado Se envolvendo em melodias Como um doce manto Vamos só então